Três reflexões sobre o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 9. Disse Jesus, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Primeira reflexão, a relação entre o amor e a obediência. O tema básico do Evangelho de São João é o amor de Deus Pai por Deus Filho. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, para obedecer seus mandamentos e cumprir a sua missão até o fim. Assim, a nossa primeira reflexão reside na relação entre amor e obediência. Ao mesmo tempo em que o amor do Filho consiste em obedecer completamente a vontade do Pai, essa obediência tem a sua inspiração e motivação no amor que o Filho sente pelo Pai. Segunda reflexão, a natureza do amor A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, nos ensina que Deus é amor. Isso revela a sua essência. Em Cristo, Deus amou o mundo, e por amarmos os homens, criados a sua imagem e semelhança, amamos a Ele. A base da existência é o amor, pois é através dEle que tudo é criado e cresce. Terceira reflexão, permanecer no amor. Em síntese 1 A obediência nasce do amor, e o amor nasce da obediência. 2 O amor é a base da existência. 3 Permanecer no amor de Deus equivale a viver no Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós a sua face, e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e 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 te ab